O que eu estou aqui? Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções sentindo São tantas chapinhas São momentos que eu não esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei Você me fez chorar Corrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sofreu O importante é que emoções eu vivi Música São tantas chapinhas São momentos que eu não esqueci Estaríssima filha Histórias que eu contei aqui Música Mas eu estou aqui E perdoe esse momento lindo Música Música De frente pra você E as emoções Se repetindo Música Em paz com a vida E o que ela me traz Na fé que me faz Optimista demais E chorei ou se sofreu O importante é que emoção Eu perdi Música Te chorei ou se sofreu O importante é que emoções eu vivi Música 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 Música